Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Ministros decidem que os alimentos pagos à gestante durante a gravidez devem ser convertidos em pensão alimentícia de forma automática, após o nascimento da criança. Na reportagem especial vamos falar sobre problemas envolvendo as operadoras de plano de saúde. No programa de hoje você vai saber como proceder caso tenha um atendimento negado e qual tem sido o entendimento do STJ com relação ao tema. E ainda, fundo de pensão não pode ser incluído na partilha de bens após o fim da união estável. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias falando sobre um benefício não muito conhecido pelas gestantes. É que durante a gravidez a mulher já tem direito a receber a pensão do pai e da criança caso não estejam mais juntos. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que após o nascimento do bebê, essa pensão deve ser convertida automaticamente em pensão alimentícia. E vale lembrar que essa determinação vale mesmo que haja dúvidas quanto à paternidade. Gravidez. Muitas vezes ela acontece de forma inesperada e nem sempre a mulher conta com a presença do pai da criança para dar assistência nesse momento. Exatamente por isso, a mulher grávida passou a ter legitimidade para propor a ação de alimentos durante a gestação. O benefício é chamado de alimentos gravídicos. Esse advogado explica que o benefício inclui, além de alimentação, vestuário, exames médicos e até o próprio parto. Mas para ter direito ao auxílio, é preciso que a mulher comprove a paternidade. Esses alimentos que são pleiteados, eles devem ser comprovados. Primeiro a necessidade e depois a possibilidade dele ser o pai, o suposto pai. E essa prova que é a mais difícil. Como se prova isso? Através de documentos, fotos, testemunhas, hoje redes sociais. Então você tem que dar elementos ao juiz que aquela pessoa realmente é o suposto pai. Se o suposto pai já paga os alimentos gravídicos, após o nascimento da criança, o benefício é convertido automaticamente em pensão alimentícia. Porém, em um caso que chegou ao STJ, um homem defendeu a impossibilidade de continuar pagando os alimentos gravídicos depois do nascimento do menor. Ele também pediu para que as parcelas da pensão fossem suspensas até o efetivo reconhecimento da paternidade. Mas o relator do recurso na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, esclareceu que a Lei nº 11.804, de 2008, é clara em afirmar que, com o nascimento da criança, os alimentos gravídicos destinados à mãe serão convertidos em pensão alimentícia para o recém-nascido, independente de decisão judicial. O ministro afirmou também que a conversão é válida até que haja eventual decisão em sentido contrário, em ação de revisão da pensão ou caso o homem não seja o pai da criança. E ainda falando em separação, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, com o fim da União Estável, os direitos de concessão de uso em imóvel público recebido por meio de programa habitacional de baixa renda podem, sim, ser partilhados. O entendimento é da quarta turma do STJ, ao negar recurso especial, no qual um dos cônjuges defendia que não fosse dividido o imóvel recebido de graça. O casal tinha apenas o direito de concessão de uso do imóvel, que é quando a pessoa ganha autorização para morar, mas precisa seguir algumas regras, como, por exemplo, não vender o bem por um determinado tempo. Ao analisar o processo, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que, assim como no casamento, o ordenamento jurídico prevê a comunhão de bens adquiridos durante a União Estável, reconhecendo, portanto, o direito à ameação. Destacou ainda que foi concedido ao casal o direito de morar no imóvel público, evitando gastos com a compra da casa própria ou aluguéis, o que causa um ganho patrimonial relevante. E, por isso, o bem deve ser dividido. O ministro Luiz Felipe Salomão estabeleceu, então, que o juiz de primeiro grau deverá analisar a melhor forma de fazer a partilha, que poderá, entre outras formas, ocorrer por meio de alienação judicial ou indenização proporcional equivalente à utilização exclusiva do bem. Veja só esse caso que chegou aqui ao STJ. Uma idosa de 77 anos cria, há 17 anos, um papagaio de estimação chamado Leozinho. Depois de uma denúncia anônima, em novembro de 2010, um fiscal do IBAMA esteve no local, notificou a mulher e disse que voltaria para prender o animal. A idosa, então, entrou na justiça com um pedido de tutela antecipada. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região havia garantido à senhora a posse do animal, mas a decisão foi contestada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, alegando que animais silvestres mantidos em cativeiro irregular devem ser apreendidos para serem liberados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos. Mas no STJ, o ministro relator, Og Fernandes, defendeu a decisão de segunda instância, considerando que o papagaio está totalmente adaptado ao ambiente doméstico e não há indícios de maus-tratos ou risco de extinção. O ministro constatou, então, que não seria razoável retirar o animal da dona depois de tanto tempo. Segundo o relator, o STJ já julgou casos similares de aves criadas por longo período em ambiente doméstico e decidiu pela aplicação do princípio da razoabilidade para não permitir a apreensão. Olá! No STJ Cidadão, a gente vai falar sobre racismo. O programa vai ao ar às segundas-feiras, às 8h30 da noite, pela Rádio Justiça. No STJ Entrevista, o especialista esclarece, entre outros pontos, o que é constrangimento ilegal e como comprovar esse tipo de crime. No momento do consumidor que você acompanha nos intervalos da Rádio Justiça, o assunto desta semana é inversão do ônus da prova. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre plano de saúde. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Quase diariamente ouvimos relatos de consumidores insatisfeitos com a qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras de planos de saúde. Os contratos preveem cobertura contra todo tipo de doença. Mas e quando você precisa do plano de saúde e ele nega o exame ou o tratamento? O que fazer? Como se defender desses descasos? No programa de hoje você vai saber quando o plano de saúde pode ou não recusar um atendimento e qual tem sido o entendimento do STJ com relação ao tema. E para falar sobre o assunto e responder as dúvidas dos internautas, eu recebo aqui no estúdio a advogada Aline Torres. Aline, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Eu que agradeço. Aline, antes da gente começar o nosso bate-papo, falar um pouco mais sobre o assunto e responder as perguntas dos internautas, eu convido você e a você do outro lado da tela a assistir uma reportagem que preparamos sobre esse assunto. Vamos ver? Na hora do aperto, de decidir que conta pagar primeiro, tem muito brasileiro deixando a do convênio médico por último. De janeiro até maio deste ano, mais de 5 milhões de brasileiros cancelaram o plano de saúde. Entre os motivos estão o reajuste de 13,55% nas mensalidades, e a inadimplência. Por causa desses dois fatores, Thaisa vai cancelar o plano que tem desde 2011. Ela já atrasou quatro vezes o pagamento do convênio médico. Quando a fatura chega, no caso, chega dia 20, né, que é o vencimento, aí eu demoro o quê? Três dias. Três dias, eles estão cobrando aqui, no caso aqui, eu pago, tô pagando 595, foi pro juro aqui, tô pagando 658, quer dizer, vê o tanto de, mais de 60 reais, né, isso se eu pagar na data que colocou aqui, dia 23. Se eu não pagar nessa data, vai aumentar mais. Aí eles cobram mais juros em cima. Aí não vai ser mais esse valor, vai ser mais ainda. Nesses casos, as operadoras de saúde não podem negar atendimento por causa do não pagamento da fatura. Elas só podem recusar o paciente, segundo a ANS, se ele atrasar a mensalidade por 60 dias consecutivos ou somados ao longo de 12 meses. Se nesse período de um ano o usuário do plano acumular atraso menor que 60 dias, ele continua tendo direito a todo tipo de atendimento previsto no contrato. Já em caso de inadimplência, a operadora de saúde deve notificar o devedor 10 dias antes de cancelar o plano. Isso não aconteceu com o seu Fausto. Mesmo com a mensalidade em dia, o atendimento no hospital foi negado. E eu fui até o meu médico, entreguei o meu cartão, a mãe falou, seu cartão tá bloqueado. Falei, como? Todo mês eu pago e tal? Falei, não, deve ter alguma coisa. Aí eu liguei pro plano de saúde. Aí eles disseram, é, não, realmente tem aqui um débito. Falei, como assim? Conversei com a primeira pessoa, o cara falou, ah, não deve ter sido um engano do nosso sistema de informática e tal, mas isso vai ser solucionado, você pode ficar tranquilo. Eu levei lá o... Eu falei, você desconta em folha, essa alegação é descabida. Então, voltei, passou mais um mês, eu tentei de novo outra consulta, o plano continuava desativado. Eu voltei lá, falei, olha, já vim aqui uma vez e tal, vocês disseram que o plano estava desativado, que ia ser reativado. O rapaz ligou pro sistema lá e tal, falou, é, mas a gente tá estudando o seu caso, mas eu falei, não tem nada que estudar, não tem um contrato e tal. Não, mas vai ser resolvido, vai ser resolvido. Mas não foi. O cancelamento foi indevido porque as mensalidades do plano de saúde eram descontadas em folha, ou seja, do valor que ele recebe da aposentadoria. Mesmo assim, dias depois, chegou essa notificação de inadimplência do SPC Serasa e um boleto para pagamento. Por causa disso, há mais de um ano, seu falso trava uma batalha na justiça para ter o plano de saúde de volta. Ficou atestado na sentença de que eles estavam agindo de má fé e, apesar disso, até hoje, isso foi, já tem mais de um ano, e até hoje eu não tenho o plano de saúde e agora recebi a notícia que eles vão de novo me colocar no SPC por conta de não pagamento. Em meio a esse transtorno, a mulher dele, que era dependente no plano, descobriu um câncer na mama. Cirurgia só foi possível com o mandado judicial. O cara questionando que não, que não sei o quê, não queriam atender, demoraram até que eles conseguiram, eu consegui entrar no hospital. Mas houve uma certa resistência também no dia da cirurgia, na minha entrada. Hoje ela paga um plano de saúde individual, mesmo assim, não consegue fazer todos os exames necessários. Mas tudo aquilo que diz respeito ao câncer, quando coloco CID, câncer, eu não tenho, eu tenho que fazer particular, porque um plano novo não aceita que você entre com uma doença maligna, né? Porque eles chamam assim, então eles não aceitam. Então eu continuo pagando. Reclamações de clientes sobre a cobertura assistencial, as negativas e a demora no atendimento recebidas no primeiro trimestre de 2017 fizeram a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspender, neste mês de junho, 38 planos de 14 operadoras existentes no país. É obrigação da operadora garantir o atendimento, porque se você precisar de um exame e você não conseguir esse exame, a operadora tem que te indicar um prestador ou no lugar onde você mora ou na cidade vizinha, inclusive pagando o transporte para você. Recentemente, os ministros da terceira turma do STJ decidiram que a Unimed Fortaleza deve responder em ação movida por usuária de plano de saúde da Unimed Belém. A assegurada tinha o plano de cobertura nacional e, mesmo assim, teve pedido de exame negado na capital cearense. Segundo os ministros, o complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed Executora. Como a usuária tinha plano nacional, os ministros entenderam que as unidades de Fortaleza e Belém, nesse caso, são responsáveis pelo atendimento e pela má prestação dos serviços. Pois é, nós vimos aí na reportagem pessoas com problemas com os planos de saúde. Além, vimos o primeiro caso aí, o da Thaisa, com mensalidades atrasadas. Ela aguarda ter condições para fazer esse pagamento e cancelar o plano. A INES publicou algumas mudanças, principalmente com relação a isso. Ela não precisa mais aguardar isso, né? Acontecer. Sim, recentemente foi determinado que, diferentemente do que acontecia antes, o consumidor pode sim pedir o cancelamento, mesmo estando com as parcelas atrasadas. E esse pedido de cancelamento, ele deve ser considerado a data do pedido. E, porém, não exclui a sua dívida, né? A dívida permanece e aí ele continua tendo que pagar os boletos em atraso, as parcelas em atraso, negociando com a operadora, enfim. Mas o cancelamento, ele pode ser feito. Não precisa quitar o débito para fazer o cancelamento. Teve também uma outra mudança com relação ao grupo, né? Por exemplo, se uma pessoa quer sair do plano de saúde, os dependentes podem ficar, né? Antes não podia isso. Pode ficar. Se o titular do plano, ele pedir para sair, não necessariamente todo aquele grupo familiar precisa sair. Se um dependente quiser permanecer ou deixar permanecer o filho ou a esposa e tirar apenas o titular, ele pode permanecer sim, sem problema nenhum. Aline, recebemos várias perguntas. Vamos ver a primeira que nós selecionamos aqui. A primeira é do Adriano Jaime. Ele quer saber. Após a separação de um casal, o ex-cônjuge poderá ficar no plano de saúde do antigo companheiro, servidor público no caso, que é vinculado ao serviço público federal? Qual é o reajuste anual máximo que os planos podem cobrar dos seus clientes? Duas perguntas aí. Vamos à primeira. A primeira, né? Se houve um divórcio, ele deve, em regra, não permanece, o cônjuge não permanece no plano. A menos que haja uma cláusula contratual, uma permissão no tipo de contrato dessa preçadora com o próprio servidor público, ou também se for por força de uma sentença judicial do divórcio. Mas, em regra, não. Quanto ao índice... É o reajuste que é o que está pegando todo mundo aí, esse reajuste, esse aumento no plano. Bom, cabe à INS determinar o reajuste, o limite do reajuste anual que deve ser aplicado. Então, a INS, como reguladora, que tem essa atribuição de regular o plano, de fiscalizar os planos de saúde, tanto a questão de procedimentos, quanto a questão financeira, né, do reajuste dos planos. Então, deve ser seguido o índice indicado pela INS. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Foi enviada pelo WhatsApp da Cássia Pereira, lá de São Paulo. As operadoras de planos de saúde são obrigadas a cobrir tratamentos e exames que não estão incluídos no rol da INS? Bem, a INS, ela determina e publica, né, o rol de tratamentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. E esse rol, ele é o mínimo que deve ser coberto pelo plano. Ele não restringe só aquele rol. E também, aquele rol, ele é um rol exemplificativo. Inclusive, é uma grande discussão no judiciário quanto a isso. Porque as operadoras, elas se valem dessa questão, desse rol da INS para negar alguns tipos de tratamento. O que a pessoa pode fazer caso isso aconteça? Ela deve, primeiro, né, recorrer à INS e informar quanto à atuação, a negativa das operadoras. porque você está denunciando, né, e como a INS, por um órgão regulador que tem esse papel de fiscalizar, ela deve ser informada. E buscar o poder judiciário, que é onde vai poder atender, né, de forma urgente ou não, aplicando o caso concreto, a demanda daquele paciente. Temos mais perguntas, vamos ver? É do Wagner Vilas. O médico segurado pode cobrar do paciente por fora um complemento de uma cirurgia? Não, de forma nenhuma, né? Uma vez o médico sendo credenciado pelaquela operadora de plano de saúde, né, ele não pode. Se ele aceitou a fazer, a prestar o serviço, ele deve aceitar aquelas condições e, de forma nenhuma, deve ser cobrado valores a mais. Há tempo de mais uma pergunta. Vamos ver a última? É do Emerson. Ele mandou pelo Twitter. A empresa pode trocar meu plano de saúde se eu tiver em auxílio doença? Bem, isso aí já até entra numa esfera aí trabalhista também, né, porque é uma relação de trabalho, né, a empresa, uma vez ofertado esse benefício ao trabalhador, que é o plano de saúde, ele deve ser mantido. Ele não pode tirar o trabalhador, mesmo ele estando em auxílio doença, porque o contrato ele não foi interrompido, ele foi suspenso, né, e ele deve manter e sempre olhando pelo lado do trabalhador, né, que é o lado hipossuficiente da relação e deve, e não pode haver nenhum tipo de prejuízo para ele. Doutora Aline, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, Rafael. E olha, você vai ver no próximo bloco, previdência privada fechada não entra na divisão de bens com o fim da União Estado. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com mais uma decisão envolvendo união estável. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a previdência privada fechada não pode ser incluída na partilha de bens após o fim da União. Os ministros da terceira turma do STJ negaram o recurso de uma mulher que pedia a partilha de valor investido pelo ex-companheiro em previdência privada fechada. Esse tipo de previdência, também conhecida como fundos de pensão, são planos de investimentos financeiros criados por empresas exclusivamente para os funcionários e não podem ser comercializados. Ao recorrer ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça que havia negado o pedido de partilha, a mulher alegou que a previdência privada é um contrato de investimento futuro, sendo uma das formas de acumular patrimônio e, por isso, ela teria direito à divisão do bem. O relator, ministro Vilas Boscoeva, entendeu que a verba faz parte da lista de rendas excluídas da comunhão de bens previsto no Código Civil. O ministro ressaltou também que o montante não deve ser partilhado, pois poderia comprometer o equilíbrio financeiro do plano de previdência, já que o ex-companheiro ainda não estava aposentado durante a relação e o resgate antecipado da renda poderia prejudicar os demais beneficiários. E os ministros do STJ decidiram que sentença condenatória que possibilitou ao réu recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da ação não impede a execução provisória da pena. Entendo o caso. O cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, só era admitido em circunstâncias específicas. O que mudou em 2016, quando o Supremo Tribunal Federal aplicou um novo entendimento, como explica este advogado. O Supremo primeiramente definiu isso no julgamento de um habeas corpus, em fevereiro de 2016, e como essa decisão foi tomada em controle difuso, o tribunal voltou a ser provocado em duas ações declaratórias de constitucionalidade, em que fixou a seguinte tese. É possível, no sistema processual brasileiro, o cumprimento de penas criminais, independentemente do trânsito em julgado. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros da sexta turma rejeitaram o pedido de habeas corpus, por entender que a mudança de entendimento do Supremo afeta também os processos em curso, com sentença já proferida. A decisão foi durante o julgamento de um pedido de habeas corpus de três líderes do Movimento Sem Terra. Eles foram condenados a 15 anos de prisão por homicídio. A defesa queria que eles esperassem o julgamento final em liberdade, alegando que mantê-los presos violaria garantias dos réus. Mas o relator da ação, ministro Antônio Saldanha Palheiro, afirmou que a nova interpretação possibilita a execução provisória da pena, o que, de acordo com o Supremo, não viola garantias, como o princípio da presunção de inocência. A pessoa, a partir do momento que tem uma sentença penal condenatória contra si, já pode ter a punição iniciada. E o impacto que isso tem é porque a pessoa pode acabar, num momento posterior, sendo inocentada ou tendo até a sua liberdade reconhecida por outras questões. Os ministros da quinta turma negaram o pedido de habeas corpus de Carlos Emanuel Carvalho Miranda, sócio e amigo do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, ele foi preso preventivamente na Operação Lava Jato, em novembro do ano passado. No recurso, a defesa do acusado alegou que a fundamentação para a prisão foi genérica e abstrata e que, por isso, a pena deveria ser revogada ou substituída por medidas cautelares. Mas o relator do caso, o ministro Félix Fischer, entendeu que não houve legalidade na prisão e que, em liberdade, há risco de o réu fugir para o exterior ou ocultar provas que possam contribuir para o andamento das investigações. E a Corte Especial do STJ determinou o afastamento do conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, José Antônio de Almeida Pimentel. Ele é investigado por suposta participação em esquema de fraude de licitações. O Ministério Público Federal requereu, além do afastamento do cargo, que o conselheiro fosse proibido de entrar nas dependências do Tribunal de Contas e ter contato com determinadas pessoas. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso no STJ, entendeu pela procedência do pedido. Segundo ele, os dados apresentados no processo, além de comprovarem a existência de indícios de autoria, demonstram a necessidade das medidas solicitadas em razão da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. E a Corte Especial também decidiu que processos da Lava Jato, que não estiverem relacionados com a Petrobras, terão distribuição livre no STJ. Essa questão foi apresentada pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Para o ministro, que é relator dos processos da Lava Jato relativos a Petrobras, a prevenção deve existir em casos conexos com os ilícitos cometidos na estatal, observada a prerrogativa de foro. Para os outros casos, a distribuição para os demais ministros será livre. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho